Eu sou o Dr. Charles Wurzel, sou médico clínico-geral e nefrologista aqui do Hospital São João Batista, trabalho com doenças renais e com a hemodiálise e faço parte do comitê aqui de enfrentamento do Covid-19. Nós saímos de uma reunião agora e, dentre os vários assuntos, a gente conversou sobre as promulgações aqui do Poder Público Municipal, do Poder Público Estadual Federal e sobre a parte técnica médica. Como todos vocês sabem, não existe um tratamento médico, medicamentoso, nem vacina para o Covid-19 e, se houver, vai demorar bastante tempo. A melhor maneira que a gente tem para enfrentar ele no momento são as medidas preventivas, a precaução. Dentre elas, a mais importante é o evitar aglomerações, o evitar se expor, então o resguardo em casa. Vocês devem estar vendo na mídia, na televisão, recebendo por WhatsApp, no Facebook, não adianta. Essa é a única e melhor medida no momento, a primeira, que é o isolamento, o isolamento social junto com a família, evitar ida ao hospital, evitar ida ao posto de saúde. saúde, aqueles exames que foram pedidos pelo médico algum tempo atrás, o raio-x, os exames, que teriam que mostrar, deixar para um outro momento. Agora, só procurar o posto de saúde e muito mais o hospital somente e exclusivamente quando tiver algo, alguma patologia ou algum sinal sintoma que realmente necessite. E procurar divulgar isso para os familiares, amigos que não procurem o posto de saúde, deixando o posto justamente para os casos de maior necessidade e principalmente o hospital também. Continuar com aquelas medidas de higiene respiratória, o lavar as mãos frequentemente com água e sabão, sempre no mínimo por 20 segundos, lavar, ter amplamente divulgado na mídia as formas de higiene, usar o álcool gel 70%, sempre e com muita frequência. Ao mesmo tempo, cuidar com as gotículas, procurar evitar de espirrar, de botar o antebraço para proteger, tudo isso que está sendo comentado e que é, no momento, o grande, vamos dizer assim, o grande tratamento do momento seriam essas medidas. Quando tiver alguma pessoa que estiver com sintomas respiratórios, aí sim essa pessoa pode usar uma máscara, máscara cirúrgica. Não há a necessidade de, num primeiro momento, que a pessoa que tenha uma gripe, sintomas respiratórios como espirros, coriza, uma tossezinha, de fazer o exame com suave, nasal. Até porque nós temos muito poucos ainda aqui no município. Então, a gente vai reservar esses casos para casos hospitalares, segundo o decreto. Então, a gente vai reservar a coleta quando houver realmente sinais e sintomas compatíveis com isso, segundo os critérios do Ministério da Saúde. Então, sempre que a pessoa tiver, volto a repetir, sintomas respiratórios, tosse, um espirro, não tem febre, não está mal, não tem falta de ar, manter-se isolado, procurar fazer esse resguardo, esse isolamento social, usar uma máscara, que pode ser a máscara cirúrgica, e a gente procurar. E se houver necessidade, no caso, de uma febre, aparecimento de sintomas, uma falta de ar, aí sim procurar o hospital, onde vai ser recebido o atendimento médico adequado. Nesse momento, pessoal, vocês podem ir acompanhando, o Poder Público Municipal vai procurar, cada vez mais, estar junto, já estar e vai estar junto com as informações necessárias, acompanhando a mídia, tá? E volto a dizer, se eu tivesse que deixar um recado aqui, evitar aglomerações, o isolamento social, nesse momento, é o mais importante, tá? Então, fica esse recado, procuramos sempre estar à disposição de vocês, tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado.